Prepara o teu bloquinho de notas porque o boletim do suspense vai começar e hoje eu vou te contar todas as novidades fresquinhas que estão chegando no Brasil. Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Cat, bem-vindos de volta ao canal. Estou muito feliz de estar com vocês em mais um vídeo. E hoje é um daqueles vídeos boletim, onde eu busquei ali todos os lançamentos de suspense que estão chegando no Brasil e coloquei tudo num vídeo só para que eu e vocês saibamos exatamente o que está chegando e a gente já começa a preparar o bolso. Abre a tua listinha da Amazon, já começa a pensar nesses livros porque eu tenho certeza que algum deles vai entrar na tua lista de desejados. Estou aqui com a minha colinha na mão, vamos falar sobre esses livros e eu vou deixar a capinha de cada um deles aqui ao lado para que a gente comece a situar sobre cada um deles. Ah, e se você não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve porque aqui a gente fala basicamente sobre suspense e boletins como esse acontecem o tempo todo, então você vai estar sempre atualizado. Vou começar com o suspense de uma autora que eu adoro e assim que eu vi o lançamento, eu já coloquei na minha lista de desejados que é o novo lançamento, o novo livro da Lisa Jewel que está chegando por aqui, que é o livro Nada Disso É Verdade. A Lisa é uma escritora que eu curto muito, eu acho que ela faz tramas com suspensos familiares muito bem bolados e esse livro aqui não vai ser uma exceção, ele vai falar sobre duas personagens chamadas Alex e Josie que elas estão comemorando seus aniversários de 45 anos, elas são desconhecidas, só que elas vão comemorar no mesmo pub e vão acabar ali meio que tendo uma conversa. A Alex, ela tem um podcast, ela é apresentadora desse programa e a Josie, né, vai chegar nela e vai dizer olha, eu tenho uma vida interessante, se você estiver ali, tiver curiosidade, eu posso te contar a minha vida e você transforma num programa. A Alex, movida pela curiosidade sobre essa desconhecida que oferece pra ela uma história meio suculenta, resolve aceitar e abre as portas da sua casa onde fica o estúdio dela pra Josie. Mas essa é uma daquelas histórias em que ninguém é o que aparece é o que parece e a Josie, né, pelo que eu entendi da sinopse, assim que ela entrar na vida da Alex vai começar a tumultuar. E a Alex vai perceber que talvez ela tenha aberto ali a porta pra alguém que ela não desejava ter encontrado. Esse livro tá saindo pela Intrínseca e ele vai ter 349 páginas. Mal posso esperar, a Lisa Jewel pra mim é sempre sinônimo de qualidade. Fãs da dona Frieda McFadden, tá chegando mais no livro dela aqui no Brasil que é A Professora, saindo pela Record com 336 páginas. Eu falei pra vocês que eu acho que essa mulher, ela tá na mesma linha do Stephen King e da Nora Roberts, né porque ela não para de escrever. Essa mulher é uma máquina, eu acho que ela nem dorme ela só fica 24 horas do dia dela escrevendo, porque toda vez que eu abro, gente, internet tem um livro novo dessa mulher aparecendo. Esse livro aqui, ele vai falar sobre a Eve que ela trabalha numa escola e essa escola onde ela trabalha vai ser abalada por um escândalo de um caso de um professor com uma aluna adolescente. Esse professor era amigo dela então pra ela vai ser assim um abalo duplo, né, tanto a questão em si como esse cara que ela confiava, que era amigo dela e que de repente se envolve ali com essa aluna. Mas a personagem, ela sabe que a Ed, que é essa garota adolescente, né, que se envolveu nessa história ela é uma garota bem misteriosa, que é uma daquelas garotas que guarda segredo de todo mundo que sabe tudo sobre todo mundo. E ela começa a desconfiar que essa história é mais profunda do que aquilo que aconteceu, né, do que aquele escândalo que fez com que esse amigo dela pedisse demissão e fosse embora. E obviamente que ela vai começar a investigar, né, porque os livros da Frida, eles são movidos por fofoca. Não tem nenhum livro dessa mulher que não tem nenhum personagem que ele acorda um dia e não pensa, eu vou me meter nessa história. Eles se metem e é aí que a confusão começa a acontecer. E a gente adora, né, então mal posso esperar por esse livro chegar por aqui. Um outro lançamento que eu dei uma olhadinha na sinopse e na capa e eu achei super interessante e eu pensei, preciso colocar lá no meu vídeo. É um livro chamado Garotas Brilhantes de uma autora que é a Jessica Null e esse livro tá saindo pela Roco com 368 páginas. Esse livro me chamou atenção por causa da capa e aí eu fui ler a sinopse e descobri que era um suspense. E ele é um livro que ele é baseado em casos reais. Então ele tem essa pegadinha, né, essa pegada de realidade e ficção, uma mistura entre as duas coisas. Ele vai falar sobre um caso, né, que acontece numa irmandade de uma faculdade em 1978 que uma formanda ali na Flórida vai ser atacada. E pelo que eu entendi, tem uma outra personagem que mora em Seattle que também vai passar por uma situação parecida, né, na universidade dela também. Algumas garotas vão desaparecer ou vão acabar sendo assassinadas de forma muito similar. Então a Pamela, que tava lá na primeira faculdade, e a Tina, que tá na outra faculdade, uma tá na Flórida e a outra tá em Seattle, elas vão acabar se comunicando e percebendo que os casos que aconteceram em cada um dos lugares são muito semelhantes e que talvez eles estejam sendo cometidos pela mesma pessoa. Então essas duas jovens mulheres, elas vão se juntar pra tentar resolver essa questão e tentar buscar justiça pra essas vítimas. E pelo que eu entendi da sinopse e do tema do livro em si, esse é um livro que vai tentar focar nas vítimas, né, desse assassino e não na busca, não no assassino em si. E inclusive o livro vai fazer uma crítica, ele vai ter no cerne dele, essa crítica à glamourização do assassino e do assassinato. E esse apagamento que a gente costuma fazer muitas vezes, infelizmente, em relação às vítimas, em relação a quem sofre com aquele assassinato. Então achei a história interessante, achei a sinopse muito promissora e é um livro que tá no meu radar. Outro livro que despertou a minha atenção foi um livro chamado O Mago, do John Fowles. O John, ele é autor de um outro livro muito famoso, que é o O Colecionador. Esse é um livro que tá saindo pela Darkside Books e ele tem 736 páginas. Eu acho que é o maior livro desses todos que eu tô trazendo aqui pra vocês hoje. E ele é um suspense psicológico que foi escrito na década de 50. Ele fala sobre o Nicholas, que é o jovem professor, que ele vai receber um cargo numa ilha de um milionário muito misterioso. E ele vai pra essa ilha conhecer esse magnata grego que oferece pra ele um emprego muito promissor. Mas chegando lá, pelo que eu entendi da sinopse, ele vai ser envolvido ali em uma trama, numa jogada muito mortal. E um tipo de realidade manipulada, né? Essa pessoa, esse homem milionário que vive na ilha, vai acabar fazendo com que esse homem, esse protagonista, seja colocado em situações que podem vir arriscar a vida dele. Eu li também, na sinopse, que esse livro, ele tem algumas situações que foram inspiradas na vida do autor. E vou dizer, gente, pra ser um suspense de 736 páginas, tem coisa pra contar nesse livro, hein? Fiquei interessada. Outro livro que eu gostei muito da capa e eu achei esse sinopse bem legal também, esse aqui, eu acho que ele tem uma mistura com um pouco de sobrenatural. É o suspense O Sete do Rio Vermelho, do Anthony Ryan. Já ouviram falar desse livro? Então, olha só a sinopse dele, que curiosa. Esse livro fala sobre um homem que ele acorda em um barco, um barco à deriva, com outras seis pessoas que ele não conhece. Por que ele tá ali? Por que aquelas duas pessoas estão ali? Ninguém sabe. E não só isso, ninguém ali lembra do próprio nome, ninguém sabe quem é quem. E pra deixar a situação ainda mais esquisita, todos eles estão armados. Então você pensa, são sete desconhecidos dentro de um barco à deriva, que não sabem como foram para lá, só sabem que eles estão todos juntos e existe uma arma pra cada um. Existe um computador de bordo, que pelo que eu entendi, vai ser a comunicação com essas pessoas e é esse computador que vai acabar dando dicas pra eles ou mostrando o que é que eles têm que fazer. É um daqueles livros que a proposta do mistério, do suspense, é a tensão, é o mistério que é criado entre aqueles personagens que não se conhecem, mas precisam decidir o que fazer e tentar descobrir qual que é o propósito deles terem sido colocados ali dentro. E a questão é, será que alguém vai sobreviver a essa situação e a essa viagem? Essa viagem que ninguém sabe pra onde é? E eu acho que prometo uma história diferentona. Ah, e o set do Rio Vermelho tá saindo pela Planeta Minotauro e tem 240 páginas. Se você for do Joel Dicker, tem livro novo dele chegando no Brasil também que se chama Um Animal Selvagem. Esse livro tá saindo pela Intrínseca, que é a casa do Joel aqui no Brasil e ele tem 400 páginas. Esse é um livro que, pelo que eu entendi da sinopse, a sinopse dele é um tiquinho esquisita, viu? Mas ele é um daqueles livros que vai falar sobre vários personagens, né, que estão vivendo situações diferentes. E depois você vai ter as conexões entre esses personagens sendo feitas. Todos eles vão acabar ali se ligando de alguma forma. Então você tem, por exemplo, múltiplas linhas narrativas dentro da história. Uma das linhas narrativas fala sobre uma mulher que vive uma vida perfeita, maravilhosa, tem um marido incrível, uma família perfeita, aquela vida de margarina. Uma outra narrativa fala sobre um assalto a uma joalheria em Genebra. E uma outra narrativa fala sobre um policial casado que está espiando aquela mulher ali que tem a vida perfeita. Então, de alguma forma, essas narrativas vão se conectar e vão criar essa história. Eu sei que o Joel é um autor que aqui no Brasil ele tem muitos fãs e eu sei que muita gente tava esperando por um livro novo dele. Então, se você é um desses fãs, já coloca na tua lista. Agora, notícia para quem leu Bunny da Mona Watts. Se prepara porque tem livro novo dessa moça chegando aqui no Brasil e é um livro chamado Rouge. E assim como o Bunny, esse aqui também tem uma sinopse excêntrica. Esse livro fala sobre uma jovem chamada Belle, que ela é obcecada por beleza, por tratamentos estéticos e ela vai ter que voltar para a Califórnia porque a mãe dela morreu de forma repentina. Quando ela tá lá organizando as coisas da mãe dela, que também era uma mulher muito vaidosa, muito ligada em estética, ela vai descobrir, ela vai receber ali um recado de uma mulher vestida de vermelho, de que talvez a morte da mãe dela esteja conectada a uma clínica estética muito luxuosa que faz alguns tratamentos ali esquisitos. Ela vai entrar em contato com essa clínica, ela vai adentrar nessa história e ela vai começar a descobrir que talvez esse lugar esconda alguns segredos assim demoníacos. Como já deu para perceber sobre a Mona Watts, ela é uma mulher que ela usa muito o horror, humor e um tiquinho de surrealismo nas suas histórias e esse livro aqui promete seguir por essa linha também. Ele é um livro que ele busca, o que ele tenta, pelo menos a sinopse dele promete, uma reflexão sobre os excessos da vaidade do momento e sobre essa obsessão estética da sociedade atual e como ela move, as pessoas são movidas por esses desejos de serem bonitas, lindas e perfeitas. Eu lhe banho e foi uma leitura muito divertida e confesso para vocês que eu estou curiosa sobre Rouge, existe uma grande possibilidade de que eu leia esse livro, viu? Agora, notícia boa para os fãs do detetive Cormoran Strike, o sétimo livro da série está chegando aqui do Brasil, já foi liberada a capa dele, que se chama O Túmulo Veloz. Pois é, eu achei o título esquisito, eu sei que a tradução é quase literal com o título em inglês, mas mesmo assim ficou um negocinho meio esquisito, né? Quando você lê assim, o que é o túmulo veloz, né? Não sabemos, temos que ler para descobrir. Esse livro está saindo aqui no Brasil pela Roco, que é a casa do Robert Gilbreit aqui no Brasil, e ele tem lá fora, eu sei que ele tem 970 páginas. Eu imagino que por aqui vai ficar mais ou menos a mesma coisa, mais um calhemaço, né? Esse livro, então, é a sétima aventura do detetive Cormoran Strike, que é um detetive inglês ali que mora em Londres e da sua companheira de escritório, que é a Robin Ellicott. Nesse livro aqui, eles dois vão se envolver em uma aventura investigativa de um pai que vai procurar eles, porque o filho desse homem acabou se envolvendo em um culto. Esse culto acontece no interior da Inglaterra, em Norfolk, e eles vão ali decidir que um deles tem que se infiltrar nesse culto para descobrir a verdade. Quem é que vai? É óbvio que a Robin Ellicott, que é a rainha dos disfarces na série, ela vai entrar para esse culto, e é aí que as coisas vão começar a ficar mais complicadas. Eu sou uma fã da série, eu acompanho desde o primeiro volume, né? Tenho lido todos eles, e eles são livros que, assim, a cada história, eles evoluem mais e mais e mais em história e em tamanho, porque os livros estão ficando cada vez maiores. E eu sempre indico esses livros, essa série, para quem gosta de suspense investigativo raiz, que é aquele suspense em que os detetives vão investigar coisinha por coisinha, pista por pista, tem entrevista de porta em porta, tem análise de pista, tem perseguição, tem vigilância, tudo o que um detetive particular raiz faz, tem nesse livro. Então sigo aqui aguardando o lançamento, espero que esse livro seja tão bom quanto os anteriores. Ah, lembrando a vocês que todos os links para todos esses livros estão aqui embaixo, tá no box de descrição para vocês, para que vocês deem uma lidinha nos livros e nos valores. E se você fizer qualquer compra através de um desses links que eu deixo aqui embaixo, eu recebo uma comissão pequenininha da Amazon, e isso me ajuda a continuar meu trabalho por aqui, e você não é cobrado a mais por isso, viu? E aí me conta, ficou interessado em algum desses livros, em algum desses lançamentos? Qual deles você acha que vai ler primeiro? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, e muito obrigada por terem me acompanhado em mais esse trabalho. Beijão, e a gente se vê no próximo!